O que é o David de Calanga? O que é o David de Calanga? Dá um tchau aí, vai dar um tchau? O que é o David de Calanga? O que é o David de Calanga? O que é o David de Calanga? Vai lá, Esgat. Vai lá. Vai, Esgat. Vai, Esgat.